Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Troll trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo de um jogo que eu nunca trouxe aqui no canal que é Asphalt 8 Então a gente já vai procurar logo aqui uma corrida e eu já volto Então é isso aí, eu tô aqui com umas corridas que eu já fiz, não todas obviamente, mas tem algumas que eu já corri Porque essa conta aqui é um pouquinho antiga, então vamos nesse aqui, Guiana Francesa, fala Guiana Eu não sei se é Guiana ou Guiana, vou falar que é Guiana, na Guiana Francesa, não, Guiana fica estranho Na Guiana Francesa é uma corrida clássico aqui, categoria D, se não me engano, nem vi, não lembro lá A gente vai aqui com o meu Doge Dart GT, é Dog, é Dog E é isso aí, vamos lá, Guiana Francesa Eu não sei qual o nível da corrida, só sei que eu sei jogar, tá? Não sou ruim nesse jogo Pelo menos nesse jogo eu não sou ruim A gente já vai chegando aqui, ó Eita, tem um... Ah, o foguete já tá decolando lá A gente vai tentar dar o salto aqui Será que a gente consegue chegar lá no final? Eu acho que não, eu acho que não, hein Eu acho que não, hein Caraca, conseguimos batendo Ué, a tabu segue eu tava preso, mano, que merda Tá, eu tô em quinto de oito posições Tá dando umas travadas aí, mas é normal, é normal, não vai dificultar a gameplay Vamos lá, a gente tá em terceiro colocado A gente pode dar um nocaute nos caras também, pô Tipo, a gente vem aqui, usa o nitro e bate neles do lado Dá um nocaute Esse aqui é... é show Mano, esse nocau é muito da hora, velho, na moral Eu não sei se eu melhorei, fiz alguma melhoria nele Ué, eu não sei se eu fiz alguma melhoria nele recentemente Porque, tipo, eu tava jogando ele agora Só que não nessa conta Aí eu não sei se eu fiz alguma melhoria que valeu pra... Ah, é bicha Valeu pra essa conta Vamos pular aqui, ó Pegando o nitro, tranquilo É bom que a gente foi cortando o caminho, né, pô Eita, o mouse na minha tela aqui Olha, olha o som, olha o som do carro Caraca, eu gostei, hein Vamos dobrar aqui, vamos dobrar aqui, velho, vamos dobrar aqui Entra Boa, garoto Olha o sol, mano Olha o pôr do sol, velho Olha um ônibus espacial ali, velho Será que a gente consegue passar por cima da parada? Vai, vai Nooo Eu errei, mano Como assim? Ah, perdi posição Vai se ferrar, velho, na moral Pega esse nitro pra... Ah, não, velho, na moral Tu roubou meu nitro, velho Tu roubou meu nitro, velho Morreu Morreu também Não, não morreu Não, o viado roubou, mano Roubou Ladrão Seu ladrão Ah, não Eu fiquei pra trás E a corrida tá chegando no final Mas como assim, mano? Eu não posso perder essa corrida Vai, 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 vai Ah, já perdi, na moral Tô em sétimo Serião Será que eu vou perder essa corrida no final? Será que eu vou perder a corrida no final? Não, não vou não, mano Eu não vou perder essa corrida Não vou chegar em último Eu não vou chegar em último Eu não vou chegar... Eu posso até chegar... Não chegar em primeiro Mas eu não vou chegar em último Eu não vou chegar em último, viado Eu não vou chegar em último Eu não vou chegar em droga Cheguei em quinto, mano Que posição bosta Que posição bosta Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Assiste os vídeos que vão aparecer aí na tela Depois Deixe o seu like de novo, né? Inscreve no canal Compartilha com seus amigos Nas redes sociais Lá, me segue nas redes sociais Que estão aí na descrição do vídeo Comenta lá o que você achou Nos comentários aí E é isso, galera Valeu Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho